Isaías, capítulo 49, versículo 2, louvado seja Deus, alegre seu coração querido, pois este não é outro lugar, senão a casa do nosso Deus, amém? Glória a Deus, eu costumo dizer, se você entrou bom, você vai sair melhor ainda, e se você entrou ruim, você vai sair bom, em nome de Jesus, amém? Creia que você terá um fim de semana cheio de Deus, em nome de Jesus, 49, versículo 2, quem encontrou, diga amém, diz assim a palavra do Senhor, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, você pode falar comigo, uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, amém? Pode se assentar, glória a Deus, querido, deixa eu voltar um pouco, Gênesis capítulo 12, Deus vem para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para o lugar que eu te mostrarei, e eu, Abraão, abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e Abraão, tem mais uma coisa, tu serás uma benção, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Abraão, é o seguinte, Abraão, você está disposto a abrir mão de coisas, para ser uma flecha nas minhas mãos? O que Deus estava dizendo para Abraão, é o seguinte, Abraão, você está disposto a deixar a casa do teu pai, você está disposto a deixar a casa onde você vive hoje, para ser uma flecha nas mãos de Deus? Querido José, a Bíblia diz que um dia ele teve um sonho, ele teve dois sonhos, e nesses sonhos, querido, ele sonhou que ele estava governando, e ele mesmo faz a sua, estava governando sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, em outras palavras, o que Deus estava dizendo, é o seguinte, José, José, eu quero te colocar como governante, mas para isso, eu quero te colocar como governante, mas você precisa estar disposto a passar por coisas, que outras pessoas não estão dispostas a passar, o que ele está querendo dizer, é o seguinte, José, eu quero fazer de você uma flecha, uma flecha polida, mas para você ser uma flecha polida, você precisa estar disposto a passar por algum processo, porque não existe uma árvore de flecha, não existe uma árvore que você chega e fala, eu quero tirar essa flecha, não, a flecha ela é fabricada, a flecha, a flecha, a flecha, olha o Caipira, a flecha, a flecha ela é fabricada, a flecha ela não nasce pronta, precisa passar pelo processo de produção, e tudo na vida querido, tem começo, meio e fim, tudo na vida querido, tem um início, tem um meio e tem um final, e o meu desejo aqui nessa noite querido, é te convidar para ser uma flecha na mão do Senhor, aleluia, querido, assim como esses homens, no tempo deles, foram flechas na mão do Senhor, Abraão foi considerado o pai da fé, Daniel foi querido, uma flecha na mão de Deus, José se tornou governador do Egito, foi uma flecha na mão de Deus, Jeremias foi um grande profeta, foi uma flecha na mão de Deus, querido, sabe no que eu creio? Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres de Deus, para serem flechas na mão do Altíssimo, ainda nos dias de hoje, aleluia, querido, sabe o que Deus me disse hoje à tarde querido? que Deus quer trazer pessoas para este lugar, não apenas para ser mero, assistir um culto não, mas Deus quer que você saia daqui nessa noite como uma flecha, atingindo alvos e mais alvo, em nome de Jesus de Nazaré, querido, toda flecha precisa de um alvo, toda flecha, você pega a flecha, e ela vai até o seu alvo, Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo tinha um alvo, o apóstolo Paulo tinha um objetivo, por isso querido, você tem que ter o seu alvo, você tem que ter o seu objetivo, e eu vou te dar uma dica de um, o maior alvo de todos, é poder morar no céu, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a soberana vocação em Deus, vocação em Deus, em Cristo Jesus, ele está dizendo aí, eu quero cumprir o meu alvo, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, querido, sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? que existem pessoas que talvez vieram aqui, e não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, não tem mais alvos, mas Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te dizer, querido, é noite de rever o seu alvo em nome de Jesus, é noite de rever o seu objetivo em nome de Jesus, querido, Deus está colocando um alvo aqui para você, e você ser usado como flecha, porque toda flecha precisa de um alvo, agora presta atenção querido, eu quero falar sobre isso, a mensagem vai ser bem rapidinha, sobre o processo produtivo da flecha, como que faz uma flecha? primeira coisa, uma flecha, quantos querem ser uma flecha na mão do Senhor aqui, amém? para você ser uma flecha, primeira coisa, precisa passar pela escolha da árvore, primeira coisa, se escolhe a madeira, se escolhe a árvore, e a Bíblia nos compara a uma árvore, a Bíblia diz assim, que se a árvore não der frutos, será cortada e lançada no fogo, mas aquela que der frutos, vai continuar dando mais frutos ainda, a Bíblia nos compara a uma árvore, e primeira coisa querido, está relacionado a escolha da árvore, querido, você não veio aqui a toa, você não veio aqui em vão, você veio aqui porque Deus te escolheu, e você será uma árvore produtiva, em nome de Jesus, a Bíblia diz assim, ei, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça, em nome de Jesus, querido, você não está aqui, porque você não tinha o que fazer, você não está aqui, porque você não tinha nada para fazer na tua casa, você está aqui, porque Deus te escolheu, Deus te chamou, para ser uma flecha, em nome de Jesus, primeira coisa querido, a escolha da árvore, e é interessante, que se você olhar na Bíblia, quando Deus manda eles construírem a Arca da Aliança, Deus fala assim para eles, ó, eu quero que a madeira, seja a madeira de Acácia, a madeira de Acácia, se você estudar um pouco sobre ela, você vai ver que é uma madeira, que você coloca ela assim, você deixa ela retinha, de repente ela faz assim, ela enverga de novo, você vai lá, você deixa ela retinha outra vez, com o passar do tempo, ela volta de novo, então é uma madeira, que dá trabalho, para se trabalhar a madeira de Acácia, mas mesmo assim, Deus escolheu aquela madeira, a madeira de Acácia, representa você e eu querido, uma madeira que dá trabalho para Deus, mas mesmo assim, Deus não desistiu de nós, querido, é uma madeira querido, que dá trabalho, é uma madeira chata de trabalhar, é uma madeira que você, na hora que você acha que está retinho, ela volta de novo querido, mas mesmo assim, Deus falou, é essa madeira que eu quero, aleluia, querido, por mais trabalho, que você e eu, possamos dar para Deus, Ele nos ama, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo quem nós somos, Ele nos amou, e entregou o seu único filho, para morrer na cruz do calvário, por mim e por você, sabe porquê? porque Ele acredita em nós, em nome, Ele acredita em você, em nome de Jesus, você já viu aquele hino? Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim, Ele não desiste, aleluia, Ele não desiste da tua vida querido, Ele pagou um alto preço por essa madeira, sabia? Ele pagou um alto preço, preço de sangue, Jesus morreu na cruz do calvário, por causa de nós, então a primeira coisa querido, a escolha da madeira, Deus nos escolheu, amém? Segunda coisa querido, quando Ele escolhe a madeira, a madeira, a árvore precisa ser cortada, para mim poder fazer uma flecha, não tem como fazer uma flecha, e deixar a árvore onde ela está, eu preciso cortar aquela árvore, isso aponta para quebrar raízes, raízes naturais são deixadas para trás, porque eu não preciso mais dela, a Bíblia diz assim, que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor das nossas vidas, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo nas nossas vidas, querido, é por isso irmão, é por isso, meu irmão, eu fico triste, sabia? Eu fico triste, eu choro, eu fico revoltado às vezes, mas sabe o que bate dentro de mim? Às vezes é o seguinte querido, eis que tudo se fez novo, ai irmão, eu não posso querer viver do velho, eu tenho que viver o novo de Deus na minha vida, querido, não existe, você pode estar abatido aqui hoje, você pode estar triste, você pode estar vivendo a maior luta da tua vida, mas eu te digo em nome de Jesus, querido, Deus quer fazer coisas novas na tua vida, aleluia, por quê? Porque a árvore está sendo cortada, e quando a árvore é cortada, essa raiz fica lá, e ele só retira a árvore, querido, Deus está te levando para uma oficina espiritual nessa noite, Deus está te tirando na natureza mundana, querido, e a Bíblia diz, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim, aleluia, porque quando aquela árvore está na grama, está na terra, quem manda nela é a terra, mas quando aquela árvore é retirada, quem tem o total domínio sobre ela, é o dono da oficina, querido, nessa noite, quem tem o domínio sobre a tua vida, é o dono da oficina, e o dono da oficina se chama, Jesus de Nazaré, e ele vai te transformar, em nome de Jesus, Segunda coisa, primeiro escolhe a árvore, segunda, tira a árvore de onde ela está, querido, por isso que eu digo, o lugar que você frequenta, determina o que você procura, o lugar que você frequenta, determina o que você procura, quando uma mudança radical de ambiente, Deus ele arranca a árvore de lá e fala, e agora eu quero fazer de você uma grande flecha, ou glória, não tem como ser flecha, e ficar plantado no mesmo lugar, quantos estão entendendo a palavra, amém? Querido, Deus quer fazer uma flecha, mas para isso você tem que estar disposto a sair deste lugar, Deus está tirando árvores aqui nessa noite, querido, eu creio que Deus está quebrando raízes nessa noite, sabe o que significa quebrar raízes? É amizades erradas, talvez Deus está destruindo amizades aqui nessa noite, para que você venha a ser uma flecha na mão do Senhor, talvez Deus querido, está quebrando coisas na tua vida hoje, para que você venha a ser uma flecha na mão do Senhor, raízes estão sendo quebradas, raízes estão sendo cortadas, para que Deus venha te usar, em nome de Jesus, terceira coisa, Ele leva aquela árvore para a oficina, primeiro, escolhe a árvore, segundo, corta a raiz da árvore, terceiro, leva a árvore para aquela oficina, e quando a árvore chega na oficina, irmão, é a parte mais trabalhosa que tem, porque na oficina, você não tem mais domínio sobre nada, na oficina, quem tem o domínio sobre você é Deus, e aí querido, é quando Ele faz as coisas do jeito, dEle, querido, sabe o que eu aprendo? Esse é um tempo de aprendizado, esse é um tempo, querido, onde nós não entendemos, o porquê nós estamos enfrentando luta, mas o momento da oficina, é um momento dolorido, o momento da oficina, é um momento de dor, mas pode ter certeza, você vai sair da oficina melhor do que você chegou em nome de Jesus, a oficina, não sabe o que representa a oficina? A oficina representa o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz assim, que nós não sabemos pedir o que convém, mas o Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos inespremíveis, sabe o que isso quer dizer querido? Que quando eu já não sei mais o que fazer, o Espírito Santo de Deus vem e começa a fazer na minha vida, é por isso irmão, que a gente não muda a vida de ninguém, pastor não muda a vida de ninguém, uma música não muda a vida de ninguém, uma palavra aqui querido, eu posso liberar uma palavra que for, mas se for apenas uma palavra não muda a vida de ninguém, o que muda é o Espírito Santo de Deus, as palavras que estão sendo liberadas, o que muda é o Espírito Santo de Deus, numa música que está sendo cantada, o que muda é o Espírito Santo de Deus, nas nossas atitudes, querido, por isso eu te digo, se você quer mudar a vida do seu marido, se você quer mudar a vida da tua esposa, dos teus filhos, coloque o Espírito Santo dentro da tua casa, e se prepare porque aquele lugar vai virar uma oficina espiritual, porque o Espírito Santo vai agir em nome de Jesus, e aqui a gente tem que estar disposto irmão, quando a gente coloca o Espírito Santo dentro de um ambiente irmão, se prepare, a Bíblia diz assim, estavam todos assentados no mesmo lugar, e de repente, veio do céu, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas, repartidas como de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra numa casa querido, Ele faz todos falarem a sua língua, ai irmão, como isso é bonito, querido, e quando nós passamos pelo processo da oficina, aqui eu quero destacar algumas coisas, imagina uma árvore chegando numa oficina, primeira coisa que tira, as folhas, folhas apontam para a vaidade, vaidade humana, o ego, o ego aponta para o eu, querido, o ego é um problema sério, porque, quando eu acho que eu sou autossuficiente, é o momento que eu deixo o Deus de lado, quando eu acho que eu sei fazer o ego, quando eu acho que eu sou bom o suficiente, eu acabo desprezando os planos que Deus tem para a minha vida, querido, eu posso ser o melhor naquilo que eu faço, mas se eu não entender que eu só faço aquilo por causa de Deus, eu tenho o ego, querido, eu acho que a maior prova do ego, é quando você se acha melhor do que o outro, essa é a maior prova do ego, eu sou o melhor pregador da igreja, eu sou o melhor cantor da igreja, eu sou o melhor, não sei o que, do meu serviço, querido, isso mostra que nós temos um super ego, e Deus não age, querido, quando existe o ego, é por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para nos dizer, que Deus está arrancando todas as folhas das nossas vidas, para quê? para que Ele venha nos usar em nome de Jesus, Deus não usa irmão, aonde existe folha, Deus não usa, querido, você lembra lá do Jardim do Éden, Adão e Eva viviam em paz, viviam nus, eles estavam nus, quando o pecado entrou, eles se cobriram de folhas, a folha serve para esconder o pecado, por isso que Deus não age aonde existe folha, Deus está tirando as folhas nessa noite, para que Ele venha agir na minha e na tua vida, em nome de Jesus, querido, vai ter transparência, e quando Deus tira a folha, existe nudez, irmão, sabe o que eu quero dizer? Deus vai revelar coisas em nome de Jesus, Deus vai revelar coisas que estão escondidas atrás de folhas, e você vai ficar de olho aberto assim, meu Deus, o que está acontecendo? Ei irmão, é só Deus tirando as folhas, e revelando o que está escondido, não se assuste irmão, segunda coisa, Deus tira os galhos, galhos aponta para excesso, um galho ele é muito frágil, para ser uma flecha, um galho ele é muito fraquinho, para se tornar uma flecha, Deus ele tira todo o excesso, o que significa o excesso? Esse copo de água, ele vem cheio na medida certa, se eles colocarem mais do que esse copo comporta, é o excesso, não existe necessidade daquilo, porque o copo pode comportar apenas isso, se eu colocar mais do que isso, aponta para o excesso, tudo o que é demais irmão, é perigoso, tudo meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu comecei o ministério cedo irmão, e a maioria das vezes, que eu vi alguém se fazer de super santo, o cara estava escondendo um monte de pecado irmão, quando o cara estava te dizendo, que era o bam bam bam, é porque tinha alguma coisa ali escondida, sabe quando o cara vê revelação, em tudo o que é coisa, o cara vê revelação em tudo o que é coisa, e o cara fala, hum, tem alguma coisa aí, eu já fico assim já irmão, que eu já vi tanta coisa, já irmão, você fala, eita manto, tem algum mistério aí, é o excesso, querido, quantos querem ser uma flecha na mão do Senhor, amém? Deus precisa retirar o excesso, amém? Terceira coisa, Deus tira toda a casca, e a casca é um processo mais dolorido que existe irmão, porque a casca, representa a roupa da árvore, meu irmão, a casca, sabe como se tira a casca? tem uma maquininha, que você vai passando aquela maquininha, ela vai raspando, e conforme vai raspando, aquela casca ela vai saindo, ou se não tem que pegar uma faca bem forte, um facão, e ir batendo, até sair aquela parte grossa da casca, a casca representa, querido, a nossa vestimenta diante de Deus, e não estou falando de vestimenta aqui não, estou falando de vestimenta espiritual, Deus disse assim lá em Joel, ei, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, o que Deus estava dizendo é o seguinte, ei, eu quero uma adoração por dentro, não uma adoração por fora, eu não quero apenas uma adoração que pareça adoração, mas eu quero uma adoração que venha do fundo, que venha lá de dentro, do seu coração, casca irmão, se você quiser ser uma flecha na mão de Deus, e aqui que está o problema irmão, eu disse aqui no começo, quantos querem ser flecha? Amém? Mas ninguém quer passar por esse processo, não pode pular etapas, existem etapas para se tornar uma flecha na mão de Deus, não tem como você dormir e acordar amanhã sendo uma flecha, para você ser uma flecha, você precisa passar por essas etapas, ei, tem que tirar a folha, tem que tirar o galho, tem que tirar a casca, e aí depois disso ele vem e pega uma lixa, aí dói também, a lixa é para tirar todos os furpos, ele pega a lixa e começa a fazer assim na madeira, e vai, e vai, aquele barulhinho chato, sabe que arrepia? E vai, e aquilo tira todos os furpos da madeira, por quê? Porque a flecha não pode ter furpo, a flecha tem que ser lisa, tem que ser limpo, e quando eu falo de limpeza, eu falo de santidade, a Bíblia fala assim, buscai a paz, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz assim, pela oração e pela palavra, toda criatura é santificada, querido, então, sabe o que Deus quer fazer? Ele quer passar a lixa, para nos dar um acabamento, querido, ei irmão, Deus quer fazer o acabamento, para que possamos, ser usados na mão dele, em nome de Jesus, Deus não te trouxe aqui a toa, você não veio aqui em vão, você veio aqui, porque você é uma árvore escolhida por Deus, e vai ser uma flecha na mão do Senhor, quarta coisa, Ele faz a ponta da flecha, a ponta da flecha, é uma das coisas mais importantes, porque a ponta da flecha, aponta para dons, aptidões, e talentos, querido, Mateus 25,14, diz que, um homem, tinha uma grande terra, e ele foi fazer uma viagem, e ele deixou, cinco para um, dois para outro, e um para outro, e aí a Bíblia diz assim, em 25,14, que, o que tinha cinco, multiplicou, o que tinha dois, multiplicou, mas o que tinha um, guardou, e não multiplicou, querido, querido, dons, talentos, são feitos para serem multiplicados, todos nós, fomos chamados, para alguma coisa, todos nós, irmão, todos nós, todos nós, temos algum talento, que o outro não tem, todos nós, temos alguma aptidão, que o outro não tem, todos nós, temos algum dom, que o outro não tem, eu acho bonito esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 7,7, diz assim, quero que todos os homens, sejam tais como, também eu sou, no entanto, cada um, tem de Deus, o seu próprio dom, e de um modo, e de um modo, e outro, de outro modo, o que ele está dizendo é o seguinte, cada um, tem de Deus, o seu próprio dom, e cada um, usa, da sua, forma, do seu, jeito, por isso, querido, você tem um dom de Deus, talvez você veio aqui, tão desanimado, que você só enxerga, as coisas ruins, da tua vida, talvez você veio aqui, você está tão cheio, de problema, que você não enxerga, o dom que Deus colocou, na tua vida, talvez você está aqui, tão cheio de luta, que você não enxerga, o talento, que Deus colocou, dentro de você, irmão, em nome de Jesus, Deus está limpando, dos seus olhos, querido, toda a tristeza, todo o choro, para que você enxergue, os dons e talentos, que ele tem, para a tua vida, em nome de Jesus, querido, aí a quinta coisa, ele faz a base da flecha, a base da flecha, querido, é a parte, que se encaixa no arco, e é a parte, uma das partes, mais importantes, porque base, aponta para a estrutura, querido, Deus só vai fazer coisas, nas nossas vidas, quando nós tivermos estrutura, o suficiente, para viver aquilo, porque é que uma pessoa, tem que ter 18 anos, para tirar a carta, porque a legislação, diz que você der um carro, para uma pessoa, antes de 18 anos, ela não vai fazer o que é certo, porque, a legislação, entende que uma pessoa, com 18 anos, tem estrutura, para poder dirigir um carro, querido, porque é, que uma criança, não tem estrutura, que um adulto tem, porquê? Porque ela ainda não viveu, aquilo que um adulto viveu, por isso querido, você está vivendo coisas, na sua vida, que você não entende, mas isso, é para te dar estrutura, fundamento, é para te fundamentar, para que você saiba, querido, viver o bom, quando o bom vier, as pessoas, só vão viver a coisa boa, quando experimentar, o lado ruim, uma pessoa, meu irmão, uma pessoa, quando é curada, de uma doença, a alegria dela, é tão grande, mas só existe alegria, porque ela ficou doente, querido, nós precisamos, se você quer viver, o lado bom de Deus, você também precisa, estar pronto, para viver o lado difícil, e se você quer, ter uma experiência, com Deus, eu já disse isso, outras vezes, a Bíblia diz assim, que a experiência, vem através, da tribulação, porque a tribulação, produz a paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, querido, é a tribulação, que vai nos dar, estrutura, para vivermos, o melhor de Deus, nessa terra, querido, essa luta, e essa diversidade, que você está vivendo, não vai durar, para o resto da vida, essa luta, e essa diversidade, é para te dar, estrutura, para que você venha, viver o melhor de Deus, na tua vida, em nome de Jesus, irmão, depois de tudo isso, eu escolhi a árvore, cortei a árvore, levei a árvore, para a oficina, lá na oficina, eu tirei os galhos, tirei a folha, lá na oficina, eu tirei a casca, lixei ela, daí, fiz a ponta da flecha, fiz a base da flecha, aí, a coisa mais importante, irmão, aqui, aqui, a parte mais importante, da flecha, é a parte, que você pega a flecha, e tem que ver, se ela ficou bem retinha, porque se a flecha, ficou torta, tem que começar, tudo outra vez, olha irmão, como é interessante, e aqui, onde a gente volta, lá no fim da filha, irmão, essa é a parte, que a gente volta, lá no fim da filha, sabe porquê? Porque a gente, quis pular etapas, a gente, quis pular processo, ah, lixa não, não precisa lixar, não, não precisa tirar as folhas, querido, deixa Deus fazer, porque Ele sabe, como faz, aí querido, depois que Ele pega, Ele olha assim, ficou retinha, ó, agora, a flecha, pode ser usada, não, você viu como é difícil, irmão? Levei 20 minutos, para falar, como se faz uma flecha, 20 minutos, para dizer, que não é possível, ser usado, de qualquer jeito, demorei 20 minutos, para te dizer, querido, que de qualquer jeito, Deus não vai te usar, Deus só vai usar, a flecha, por lhe dar, e aí tem um detalhe, irmão, aqui esse detalhe, esse detalhe, que nós lemos aqui, acabou comigo, irmão, porque sabe o que acontece, quando nós estamos prontos, nós queremos ser usados, irmão, eu já me senti pronto, diversas vezes, estou pronto, para o negócio, vamos embora, estou pronto, você já se sentiu pronto, para alguma coisa, irmão? Sabe quando você se sente pronto, para alguma coisa, eu falo, estou pronto, vamos embora, posso ser usado agora, já estou a ponto de bala, já estou, já sou uma flecha polida, estou pronto, para ir para o arco, e ser usado, olha o que Deus faz, uma flecha polida, aqui a parte, é ruim irmão, e me guardou, na sua, aljava, eita, depois que a flecha está pronta, para ser usada, Deus falou, já sei que você está pronto, agora eu vou te guardar, mas porquê não me usa, e aqui começam as indagações, irmão, aqui começa, aqui, aqui começa, tudo aquelas perguntaiadas, que só crente sabe fazer, mas porquê é que não me usa, Senhor, eu estou pronto, porquê é que o Senhor não faz, se eu estou pronto, porquê é que o Senhor não realiza, se eu já estou pronto, irmão, Deus te guardou, na aljava dele, ah irmão, na aljava, sabe o que é que é aljava, é aquela bolsinha, que fica do lado, Deus ele pega, ele fala assim, vou te guardar aqui, sabe o que eu aprendo com isso, que isso, esse, essa, essa guardar na aljava, está relacionado, ao tempo, Deus ele quer provar, a nossa espera, Deus ele quer provar, querido, se nós realmente, estamos pronto, a esperar, e como é difícil esperar, irmão, não é? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, para cada luta, se utiliza um tipo de arma, para cada batalha, se utiliza um tipo de armamento, quando Deus te guardou na aljava, ele sabe, qual luta certa, ele vai te tirar, para te usar, fica de pé comigo, amém? Não fique triste, irmão, talvez você está se sentindo preparado, não fique triste, irmão, talvez você está se sentindo pronto, não fique triste, talvez você está na oficina de Deus, nessa noite, não fique triste, talvez você está, passando um momento difícil, mas é porque você está na oficina de Jesus, e Deus ele está te moldando, Deus ele está te, cuidando, para que você venha a ser uma flecha, na mão do Senhor Jesus, e assim como aqueles homens do passado, marcaram o seu tempo, Deus vai te usar, para marcar esse tempo enorme de Jesus, você vai marcar a tua casa, você vai ser uma flecha dentro do teu emprego, você vai ser uma flecha dentro do seu convívio social, você vai ser uma flecha, querido, lá na sua rua, as pessoas vão saber, e ali vem um homem, uma mulher de Deus, sai da frente, porque ele vai chegar no alvo certinho, aleluia, querido, não indague a Deus, entenda que existe o tempo da espera, e esse tempo da espera, ele é fundamental, para que você e eu venhamos ser usados, não basta estar pronto, irmão, aqui que está o segredo, não adianta eu estar pronto, eu tenho que saber esperar, o tempo do meu Deus me tirar da sua, aljava, amém? quantos entenderam a palavra? Deus vai te usar em nome de Jesus, você vai ser, querido, uma flecha na mão do guerreiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai ser uma flecha, irmão, você vai atingir corações, em nome de Jesus, você vai atingir, querido, vidas de pessoas, que precisam ser impactadas, pelo poder de Deus, irmão, em nome de Jesus, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto